Vamos dar um olhadinho aqui em São Paulo Vamos ver lembrar um pouquinho que eu dou de uma coisa Eu quero ver no Paral pra ficar bonitinho Vamos aí que eu não posso ficar Eu não posso ficar animado pra você Sendo o boi não, pai não Eu vou ver no Paral, mas eu queria Eu quero ver nesse trem Mas eu não vou dar esse funk É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ali E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou! Vem com as pastas, 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 pastas! Vem com as pastas, 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 pastas! Vamos fazer o seguinte...